Desvídeo, esbrói to buy, d2a dot com... Na último episódio de Pokémon Moon, Nosso herói seguiu seu caminho até a cidade de Conecone E lá torrou todo o seu dinheiro no novo corte de cabelo, novas roupas, bolsas, joias, maquiagens Numa noite com os bofs da região de eu Ainda na cidade, Nosso já encontrou uma mulher tomando conta de uns pikachus Roubando a cidadã, levando sua bolsa com dinheiro e documentos em plena no dia Era noite, véi, eu nem fiz... Peso só, isso foi uma confissão, alguém preto tá lavado Tempo noce! Em seguida Nosso herói chegou até a loja de pedras da Olivia, vulgo minha paixão Beijo amor! Sendo atendido pelo probobés da mulher de MyLai, que entregou a carta a Nosso herói amando de Olivia A carta dizia para Nosso herói ser amável com seu lindo e definido narrador E deixar ele voltar a dormir no porão com almoços e jantas regulares todos os dias Vai sonhando! É, pelo menos eu tentei Nosso herói então seguiu seu caminho até as Ruins of Light para encontrar a Kahuna E por isso que tu fumaça o pokémon Música 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 A CIDADE NO BRASIL Fala galera, pois vem hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon 1 Que eu vou correr porque a gente tá na grama e no último episódio vocês viram a evolução do menino Lupin Ele se transformou nesta coisa linda, esta coisa majestosa de Lick and Roll, que é uma coisa maravilhosa Mas tá linda, tá cheiroso, tá a coisa mais bonita desse mundo e nós vamos testar ele neste episódio Vamos ver se realmente vai ser legal testar ele, mas tá legal que aqui a gente tem muito Pokémon fantasma E outros Pokémons que não vai dar aquele efetivo supremo dele, mas whatever, no problem Oh, rolou cena já, ah que ótimo né, eu vou testar eles nisso né Ah, antes de iniciar essa cena, aquele somzinho que tava tocando direto no episódio passado Quando a gente passava por cima das gramas, era o som do Fantamp mesmo né Vocês colocaram nos comentários que eu tinha que perguntar de que Pokémon era e era esse, pronto, fechou É só pra não esquecer, mas whatever T-School, devolvam esse Pokémon Não me dê problema, seu tonto, vou te resuzir a escombro Ah, aquele tique, tenta arrimar Tipo, não tem um seu tonto ali na frase, mas é porque Rubble é escombro, eu que vou dar tonto Scrum, Scrum é ótimo né, mas vocês entenderam, vocês entenderam É isso aí, nós vamos vender esse Pokémon pra ficarmos cheios de grana E nós não vamos fazer ossos sobre isso, eu não tô falando véi, eu não consigo entender o que eles falam Eu sei que o Bonner é na frase, porque é Scrum, Bonner, tá, mas não dá pra entender véi, muita coisa, muita gíria Se quer de volta, vem pegar, isso eu pensei Alguém te firme, lembre-se do que o presidente diria Mas é isso que você disse, chefe, mas você não faz nada Eu, eu sou a última defesa da Adder Foundation O que seria da nossa fundação se algo acontecesse comigo? Que feda mãe, véi Ah, aqui, um jovem promissor treinador Pokémon Lute por minha causa, criança, e derrote esses bandidos do Chisco Eu vou conceder honra a você se você fizer isso Quem está me bajulando aqui, xé loco Tô de novo, vem quente que eu tô fervendo E eu não era bem essa frase no final, mas eu quis falar Então, moleque, vamos lá Bota ela de novo com o Tim Saco de Pancada Vulgo School ou Steam, né Porque, sabe como é que é, né Eu vi o chamado de Tim Saco de Pancada De Steam, né A gente vê até de Tim Flare já, tá ótimo isso aqui, né Você vê que o cara aqui é só três canais Não tem o que se preocupar, né Nem tem um monte de coisa passando pela mente dele quando ele tá falando uma frase Tem quase nada, o cara O cara não tem nada pra fazer Mas, moleque, vamos lá então E o Lightgate contra Lupin Olha a cara dele, cabrô A cara dele é muito massa, sério Vamos lá então, vai ser o Rock Troll Vamos lá Toma Caramba, o efeito do golpe ficou muito maneiro com ele, velho Nossa, caramba O design desse Pokémon ficou muito da hora, velho Muito da hora, velho Só dois níveis acima só Pensei que eu poderia ser bem mais Rock Troll Toma na cara Não Caramba, como que pode não ter morrido Toma na cara de novo Ah, ele desviou Nossa, mas que turno maravilhoso Eu desviei, ele desviou Ficou só nisso, né Todo mundo desviando Toma, filho da fuça Morreu o Lightgate Ok, no problem Tá fácil Tá lindo, tá cheiroso Manda mais, manda nudes Era só isso mesmo Era só isso mesmo Não acredito que era só isso Tá todo preocupado Pra nada Absolutamente nada Tá de sacanagem Ah, mas eu não sei se vou tirar algum golpe Pra colocar Eu não sei, cara Depois a gente tem os moves Pra poder pegar depois Caso necessite, né Por enquanto não Deixa assim, vai Tem que encontrar agora só o Move Tutor e o Move Deletro Mais pra frente Acho que vai ficar mais pras últimas cidades Só o Name Rater que a gente encontrou Nossa, bem na cara do cara Calma, meu filho Calma, meu filho Eu não sei como é que eu vou imaginar ele feliz Porque ele tem a cara tão de Vou te enganei, sabe De Pokémon nada confiável Ó, cara Eita, nóis Essa risadinha de nada confiável Come aí, paixão Ah, que da hora, mano Caramba, ele é muito bonitinho É o Mutley, tá ligado Lupin, faça alguma coisa Medalla, medalla, medalla Medalla, medalla Comida, comida, comida Ó Mentira Fazer as risadinhas Mais umzinho Deixa eu pegar aquele bem fodelão Que não sei o meu final Esse azul Come, meu filho Come, meu filho Come com o seu amanhã, meu filho Cara, o último bolinho é um saco Você teve uma pausa pra eles comerem Na agonia desgramada Ó A risadinha dele Ok, no problem Conseguimos vencer Sem nenhum problema Foi fácil de novo, né Porque se você tá ligado, né Tinha Skull é aquela maravilha Essa derrota foi patética Suas golpeadas foram elétricas Que rentinha que rima de novo Piscadinha Nós nem queríamos esse Pokémon mesmo Pode levar Boa sorte Bom alívio Whatever É, Slombo Tá salvo Tchau, seus otários Foi por pouco, né Obrigado, criança Eu não posso fazer uma voz normal pra esse cara Ele tem uma voz tipo Sim, eu entendo Você está nos trios Estou certo Você é um treinador esplêndido Tipo, ele tem uma voz de ser um gênio louco Estou deveras impressionado Eu gostaria de te recompensar por isso Mostrando algo incrível Quando você tiver terminado no seu trio Venha até o Hanogran Resort E eu vou te levar Para ver um lugar magnífico Obrigado por nos ajudar É bom ver treinadores como você andando por aí Ok, no problem Ai, ai, ai Tem que dar risadinha, né Tá, vou tirar o Lick and Roke agora do topo Tirar o Lupin Vamos colocar o John Cena de novo Eu sei que A gente não vai utilizar ele contra A Olivia Mas eu quero deixar ele aqui no topo Porque, né Eu quero evoluir ele ainda nesse episódio Tem outro tiozinho aqui Tem um Teme ali no final Opa, tem negócio para capturar aqui, ó Tem negócio para capturar aqui Let's live Ok Vamos colocar aqui Vai lá, vai lá, vai lá Alguma coisa boa Estamos dando on the trade Aquela coisa maravilhosa de on the trade, hein Vai lá, vai lá, vai lá Uh Pegamos É ele O maravilhosa Magikar Ah É mesmo, tá Que raiva Mano, eu achei esse bem chá, né Assim, eu dou numa cagada Eu sou aquele um de um milhão, né E vem, mano Você é louco Aí eu choro de alegria Eu choro no Kokoro, velho Você é loiro, velho Mas não vale a pena Essa vara que a gente tem Só vem Magikar O tempo todo, velho Ó, tem outro aqui, ó Vamos tentar nesse aqui também É sempre montei essas pedras, tá, pô Por isso que eu sei Já deu para notar Que são nessas pedras, né Muita gente perguntou Como é que eu sabia Se não tinha nenhuma onulação na água No último episódio, né Mas é porque tem essas pedras embaixo, né É essas pedras que escondem os peixes Ou os itens É só insistir Existir que mora, velho Acabaram, meu filho Vai lá, vai lá, vai lá Isso Quem é, quem é Ah, mano Que não seja Magikarpa Por favor, velho Pode ser qualquer outro Pokémon Menos Magikarpa, velho Até dentro da cu Eu estou aceitando, velho Ah, meu Deus, velho Só vem essa droga, velho Ô, Nemo Sai da minha vida, Nemo Tá de sacanagem, velho Não vale nem a pena matar Pra conseguir XP Porque é nível 19 Eu vou conseguir 80 ali XP Exagerado, né Dá pra conseguir ali Uns 200 e pouco de XP Fácil, né E aí, meu problema E aí, tiozinho Beleza Eu não devia estar lutando com você Com o John Cena Vai, vambora, velho Vambora, velho O que é que eu estou vivendo? O que você manda pra nós? Ele é o grande Fisherman Com os nomes maravilhosos Que eu me fico escolher Para o inglês Ha Vermon Ou não, Vernon É o Vernon Ok, meu Vernon O que é que você manda? Você manda uma Starry Eu não deveria estar com o John Cena Eu não deveria mesmo, né Mas não tem problema Vamos lá Vamos ver o que que rola Vamos ver se pelo menos a Starry Eu consigo ganhar Ah, 10 níveis acima, hein Tem chance, tem chance Vamos dar aquele bitezinho Nervoso aqui Chá, uma mordidinha de leve Mordidinha de leve Meu caramba Isso é louco Que coisa mais maravilhosa É isso aí no Psy Wave ainda Você tá de sacanagem com a minha cara Só pode O cara é um treinador nato Nem pra dar um stabzinho de nada Nem pra dar um super efetivo Caiu Foi pro saco Quem manda agora? Agora manda Gairon É, Gairon Eu conheço um cara que vai te dar 4 meses de dano, cara Você vai adorar Conhecer ele Adorar É lindo Você vai amar Mas vai ainda não dar só Ai, ai, ai É isso que eu venho falando Nos últimos episódios Sobre o Team Skull É exatamente isso, pô A gente encontra eles Mas não demonstram muita ameaça Eu, de fato, ainda estou esperando Algum admin do Team Skull Aparecer Pra causar um pouco mais de impacto Mano, esse é muito massa Sério Ai, que co... Ai, eu sei que eu me checi Agora que eu vi Eu tava olhando pro personagem Da primeira vez que a gente usou Mas o mais massa de tudo É essa parte Essa parte agora É a mais da hora de todas Que ele pula Olha, cara Isso é muito vínculo com o treinador É muito massa Caramba Catastrófica Toma a cara, bitch Nossa É, Gairadus Um abraço, hein Só tem tamanho Ai, 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 velho Conseguimos vencer o Gairadus Numa boa Foi facinho que só Adoro o Poco 28 Vai ser muito útil também Caso a Kagome não consiga, né Vocês falaram que Possivelmente ela vai tomar Alguma dificuldade Pelos pokémons Que a Olivia carrega E eu tô com um pouco de medo, né Eu acredito que a Olivia Deva ter realmente Um Probopass, né Porque Eu acho que aquele Probopass Que tava lá mesmo Na pensão Eu acho que aquele É o Probopass Que ela usa nos trills Tem um cara aqui Calma, senhor Eu quero pegar o negócio Do Zygarde que tá aqui Deixa eu ver Oh, tem uma Pokébola ali Como é que eu pego Aquela Pokébola? Pera Ah, ele por dentro Haha Não Eu tenho que lembrar De colocar repelente Mas eu nunca lembro Nem sei se tem repelente aqui O negócio tá feio, pessoal Outro Ghazley Aqui só tem Ghazley Fantamp Ghazley Fantamp Ghazley Fantamp Já não aguento mais É só isso Mas é um bom lugar Caso você queira pegar Um Pokémon Fantasma Começa bem por aqui Porque eu sei que a gente Vai ter o trio do tipo Fantasma Que já foi mostrado Muito antes do jogo lançar A personagem que vai ser A desafiante O design dela Que eu achei bem bonitinho Não tem nenhum personagem Nisso que é feio O trio do personagem Tem um design esquisito Até o vilão principal É tipo um cara maneiro Um cara maneiro Piscadinha Pra quem tem a referência E foi uma referência Sem querer Eu não quis fazer Essa referência Mas ok Deixa eu ver Algum outro Pokémon interessante Antes de eu batalhar Com o cara Te dar uma olhada Porque aqui já não faz Mais parte do cemitério Trocou ali a plaquinha Debaixo Agora veio o Wingo É claro Palmas 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 Presta merda Acredito nisso O Wingo É sacanagem com o meu server O Wingo É sacanagem Com o meu server Tarde zoeiro Ah não A bateria do 3DS Ficou vermelha Ai mano Eu ia salvar agora O bicho vem pra cá Por que que eu sempre Começo a gravar Sem verificar a bateria Ai que agonia Do meu cocoro Mas olha Vamos lá O Candy Ok menino O Candy Que não seja o Inafune Por favor Que isso aí costuma Pegar uma grande E não devolver Com coisas merecidas Fiscadinha Ai caramba Deixa eu encarar as referências Isso aqui O cara tem que estar Antenado Pra entender as referências Vou ser velho Muitas vezes Ok Não é problema Vamos lá Foi o Fing na fússia Se bem que a galera Nova aí Tá acertando tudo Tá lindo o negócio As minhas referências Eu achava que era difícil De acertar Mas tá uma decepção Eu vou parar de fazer Porque já Tá sem graça Já tá muito sem graça Vocês adivinham tudo Eu perco as esperanças De uma boa referência Ok Hariema Beijo solo Tchau Próximo Não tem nenhum Não acho que não 6667 Acho que é o máximo Que ele vai passar pra gente Kagome 25 Lupin 26 Pendeu o Roar Nosso Roar é como um Thunder Tchau Referências do E.T. Foi uma moleza Dicas de passagem Foi fácil Caramba Quando que eu chego Nesse trio Ela falou que era só Até aqui Cheque já Deixa eu só ver Se tem algum outro Porque é muito interessante Vai lá Vai lá Antes de eu enfrentar ela Eu não sei se eu vou Enfrentar ela agora Porque é a bateria Eu tenho medo Da bateria Mas é muito ela Olha o Noose Pass É muito dizendo Também tem aqueles Totens ali do lado Sempre que não tem Esses Totens É porque você está Chegando perto De um trio Não é exatamente O portal Do desafio Quando eu passar Pra aquela parte Provavelmente eu não vou Dar de cara com a líder Porque ela deve estar Lá no topo De algum lugar Lá espalhada Um pouco longe É só depois que a gente Passa pelo portão Mesmo Conseguimos o Noose Pass Lindo e cheiroso Foi fácil na verdade Ok Noose Pass maravilhindo 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 e cheiroso Que nome eu coloco Noose Pass Vai ser o gripado Porque o nariz está vermelho Então ele está gripado Calma Noose Pass Já registrou Lindo e cheiroso Provavelmente eu vou mandar O gripado no Odetrade também Ou a gripada Não tem qual era o sexo É gripada Ou é gripado É gripada A menina é gripada Gripada Pronto Está gripada Coitada Esse nariz maravilhoso Lindo e cheiroso Tchau gripada Beijo na bunda Deixa eu dar uma salvada Aqui antes Para não dar ruim Deixa eu dar uma salvada Porque vai que acaba A bateria no meio Aí eu não sei O que eu vou fazer com esse vídeo Se ele foi para o ar É porque não acabou Vai saber Sena Olivia Olivia Não Pluméria Então Você é aquele Que o Gladion Estavam falando Você não parece Nada especial Para mim Ela mesmo Nossa senhora Vocês viram aquela calcinha Ela está Lá Que absurdo Eu sou o Pluméria Eu mantenho O Team Skull Unido Sou tipo Uma irmã mais velha Para esses patetas Você já viu Quão idiota Esses caras Não são Não é Você não acha Que alguns patetas São fofos Por serem patetas What Não Sabe o que eu estou Querendo dizer Não é Não Você está implicando Com os meus patetas Fofos Irmãos e irmãs E isso realmente Me incomoda Ok Vamos lá então Vamos batalhar Com a líder Dos patetas A patetona principal Menina Pluméria Eu falei nesse vídeo Que estava sentindo falta Dos admins E pá Um admin na minha cara Só que loucura Finalmente De vídeo de passagem Porque a gente está Na parte 20 e pouco Do jogo E cadê 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 Confuse Ray Claro Mano mano Eu quero ver o John Cena Perder a confusão Porque ele me ama Aparece o coraçãozinho John Cena não está mais confuso Porque agora ele te ama De veras Vai lá John Cena Vai lá Tu acerta amigão Tu acerta amigão Vai amigão Não acerta você Eu não fui muito objetivo Desculpa Eu tinha que ter sido Um pouco mais objetivo Dá para tentar mais uma vez Vamos lá Vamos lá John Cena Vamos lá John Cena Isso parceiro Flame Charge Toma Matamos o Golbat Ótimo 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 Aumentei a minha speed ainda Está lindo Está cheiroso O que você manda agora O Pei O Pei Agora dá para trocar Agora não preciso continuar Com o John Cena Será que vai evoluir Estou tão nervoso Rapaz Estou muito nervoso Muito nervoso Vamos lá O que você manda agora Para o Mer Salandite Eu não sei se você conhece Uma menina linda Que continua a nadar Sempre Ela sempre continua a nadar Sempre continua Olha que linda Manda Manda o seu Salandite Ele só vai enfrentar Um tubarão Como não amara Esse Pokémon Meu amigo Como não amara Esse Pokémon E olha Como eu estou sem saco Hoje Como eu estou sem saco Nós vamos de Hydro Vortex Sabe por que eu não estou Com muito saco Você está ligado Nossa Olha que dano maravilhoso Ele tirou 6 de vida Que bom O cara do Salandite Deve estar ótimo Toma Hydro Vortex Continue Continue a matar Continue a matar 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 Para ganhar competições Matar Toma Salandite Mano Mano Esse golpe é muito maneiro Caramba Como eu amo os imovies Sério Nossa Eu amo demais Isso Game Freak é demais Meu Deus Como não amara Essa empresa maravilhosa Ninguém mais upou Ninguém mais upou Mano Será que agora Eu estou nervoso Vai 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 Isso Isso And his name is And his name is And his name is John Cena John Cena John Cena Que foda que ele ficou Que foda que ele ficou Mano Tá lá Tá lá Encina Tá lindo Tá cheiroso Mano Tá vindo John Cena Não dá pra crer Que coisa linda Coisa cheirosa Olha só Olha só Esses sucrimos Kellogg's Olha só Coisa linda Seu lindo Seu cheiroso Aprendeu algum golpe Não aprendeu Claro que aprendeu O que você aprendeu Darkest Lariat Acho que é o golpe especial dele Vamos lá Qual eu coloco aqui O Darkest Lariat Que eu vou tirar Vou tirar o leak Coisa linda Nossa Cara Esse Pokémon Vai ser ótimo na equipe John Cena Olha o cinturão Olha o cinturão Do mito Daquele que defende os animes Entendedores entenderam Piscadinha Ok Conseguimos evoluir Tá ótimo Você é bem forte Devo admitir Mas se mexer com alguns Dos teen school De novo Eu vou te mostrar Como eu posso ficar séria Adeus Plumeria A mulher que Não Não era a calcinha dela É a parte que fica Na barriga dela ali Ou será que a calcinha Vai até lá em cima Nossa Que coisa bizarra Que design Minha filha Mas valeu Pô Muniz Bom cheiroso Vou terminando Então esse episódio Por aqui Espero mesmo Que tenham gostado De mais Este episódio Maravilhinho Da nossa série De Pokémon 1 Peço desculpa Pela velocidade Que tá acabando Mas é que Eu já expliquei A situação Vermelha Que o 3S encontra Mas valeu De que fomos Espero que tenham gostado Se possível Deixem o seu gostei Embaixo Que ajuda Muito Mas muito Mesmo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até No próximo vídeo Comentado Tchau Nossa!